Eu sei que faz merda, gente. Ué, o que você falou? Foi eu, o que você falou? Foi eu e aí também... Dia 6 de junho vai rolar a final da Liga dos Campeões. Os jogadores mais famosos, os jogadores mais bem pagos, o jogador mais feio e um tal de Rômulo vão estar em campo. Se você gosta de futebol, não assista. Ano passado a final da Champions League deu 21 pontos de audiência aqui no Brasil. São 12 milhões de brasileiros assistindo a parada. Se metade dessas pessoas fossem no jogo do time do seu bairro, lotariam 300 estádios com capacidade pra 20 mil pessoas. Ver um jogo do time aí da sua quebrada, do seu bairro, pode não ser a melhor demonstração de futebol que existe. Na real, grande chance de ser um jogo bem bosta. Mas imagine 300 clubes pequenos e médios recebendo 20 mil pagantes todo final de semana. Precisaríamos de muito gelo e muitos tiozinhos com isopor. E muito lanche de pernil também. A renda dos clubes iria aumentar absurdamente. O Neymar teria trocado o Santos por uma proposta milionária do 15 de Ibiracicaba. O Ibra seria um feliz reserva do Icasa. A Arena Pantanal seria mais foda que o Old Trafford. Teríamos nosso próprio Super Bowl com shows muito loucos no intervalo. Todo o campo do país teria a grama Bermudas, que é mais caprichada. E não essa grama Batatais, que é meio zoadinha. A molecada da base não seria vendida pra times nada a ver da Arábia ou da Rússia. E a demanda por jogadores profissionais tiraria muito moleque do tráfico, do funk e do sertanejo universitário. Bebês do mundo todo seriam batizados com nomes tipo Geandro e Ty Bersson. Sendo que o Ty Bersson seria especialmente popular na Suécia. Times do Brasil estariam atualizados no FIFA. Teria tanto jogo que quero-quero não teria tempo de fazer ninho no gramado. O respeito voltaria. Ponto. Não ligaríamos pra futebol nas Olimpíadas. Até roupeiro ganharia bem nessa porra. Teríamos mais mulheres na arbitragem. Também teríamos nosso próprio coral Megalomaneco antes dos jogos. Voltaríamos a cantar o Inno Nacional num volume normal, sem gritar. E só aquela primeira parte, porque o resto é meio xarope. Dibre se tornaria uma palavra universal em todas as línguas. O poropopó seria o primeiro lugar na Billboard. E os argentinos finalmente teriam que admitir que são piores. E os cartolas brasileiros vão cuidar pra que tudo isso aconteça direitinho.